O treinamento foi realizado na descida de um morro, onde normalmente são feitas abordagens em pessoas suspeitas. Em áreas como essa, a moto facilita a ocorrência policial. Vamos lá, cabeça, polícia! Filho de coça! Policiais militares de Balneário Camboriú se deslocaram para Blumenau trocar experiências. A técnica dos policiais tem que ser uma técnica bem apurada, para evitar qualquer tipo de cometimento de erro por parte do policial. As instruções, tanto práticas quanto teóricas, foram realizadas durante todo o dia, para ajudar a atender ocorrências em áreas comerciais e de difícil acesso, e não ter mais as ocorrências de trânsito como principal foco. O pelotão de moto de Blumenau está buscando novas técnicas que já estão sendo aplicadas em Balneário Camboriú, Curitiba, São Paulo. A novidade recebeu o apoio da população. É mais fácil para eles abordar alguém, né? Ajudar bastante na segurança e com o trânsito mais complicado que está a moto, tem a agilidade de passar no meio do trânsito e ajuda muito mais. Vai, vai melhorar sim. Por quê? Ah, porque daí estão mais perto da população, né? E aí E aí E aí E aí E aí E aí